Noite de domingo para segunda-feira, a movimentação foi muito grande na delegacia de polícia aqui de Matão. Mais um flagrante foi feito. A polícia militar flagrou o Maurício, conhecido como Gordinho, de 27 anos de idade. Com ele, foi localizado 40 pedras de craque. Ele é muito conhecido por furtos. Eu conversei com o delegado de polícia de Matão, Dr. Marlos Marcuso, que foi responsável por mais este flagrante neste final de semana. Bem, Dr., mais flagrante, mais tráfico de entorpecente em Matão, Dr. Marlos. O senhor atendeu mais uma ocorrência. Foi um final de semana bem movimentado. É, principalmente, foi tudo no domingo, né, Beto? Realmente, um cidadão foi surpreendido, né? E, segundo consta, na bolsa foi encontrado 40 papelotes contendo pedras de craque, né? Assim, ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas. Além disso, num trabalho de investigação, chamei o pessoal aqui, especialmente, contei com o apoio do Leandro aqui, e levantamos alguns furtos qualificados em estabelecimentos comerciais, né? Ele confessou a autoria desses crimes e também vai responder pelos crimes contra o patrimônio aqui pela cidade. É um crime sempre ligado ao outro, né? O furto, na realidade, na maioria das vezes, é para consumo ou até venda de drogas. É, sem dúvida. Ele confessou, ele falou que somente faz esse tipo de furto em estabelecimento comercial. Geralmente, age sozinho ou, às vezes, com um comparsa, que ele não quis declinar quem é, e sempre arrombando. E levando o que puder ele levar, ele leva. Salgadinhos, doce, isqueiro, o que puder levar, ele leva. Fardos de cerveja, bebida alcoólica, destilados, ele leva o que puder levar. Notebook, que for fácil de carregar, ele leva. E ele falou que ele vende tudo para consumir a droga, principalmente o crack. Eu conversei em off com esse rapaz que foi preso. Ele tem 27 anos, o nome dele é Maurício. Para vocês terem uma ideia, o apelido dele era Gordinho. Ele me disse em off que é usuário de crack e que não consegue ficar sem a droga. Ele confessou que praticou pelo menos seis ou sete furtos em vários estabelecimentos comerciais, como loja de bebidas, lojas de doce, barbearia. E ele disse o seguinte, que ele escolhe as lojas pela facilidade em entrar. Ou seja, ele prefere as portas com blindex, que é mais fácil entrar, segundo ele. Então fica uma dica aí para os comerciantes, se você tem esse tipo de porta, dê uma reforçada, que é a preferida, pelo menos, por esse rapaz de 27 anos, o Maurício, o vulgo gordinho, que foi preso em flagrante. E vai responder aí por tráfico de entorpecente, porque estava com 40 pedras de crack, segundo a polícia. E também por, pelo menos, sete furtos em estabelecimentos comerciais cometidos, todos eles, aqui em Matão.